Oi pessoal, Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje eu tô aqui em Itu, é meus amigos, tô em Itu, aqui no Novo Hotel. Novo Hotel, Itu, quero mostrar o resort pra vocês com milhas do Membership, né, do Rewards ao Aquar. Eu quero mostrar pra vocês aqui como nós estamos hoje aqui, eu, Joaquim Lipinho, ó. Ó que maravilha, aqui esse horário é 11 horas da noite, 23 horas, a piscina do resort, né, do Novo Hotel. Tá tudo incluso, bebida, alimentos, somente não alcoólicos que não, tá? Mas café da manhã, almoço, acho que são seis alimentações que tem aqui, junto, incluso no pacote, tá? Vou ficar duas noites aqui, sábado, domingo, né, e sexta pra sábado, sábado pra domingo, e depois eu vou mostrar pra vocês durante o dia como que é aqui, que é essas cadeiras maravilhosas pra tomar um banho de piscina, uma delícia. Tá tendo um restaurante agora, ó, pessoal, o Joaquim Lipinho. E aqui pra vocês verem o resort, tem gente, é muito grande aqui em Tu, é um golfe, né, e só pra vocês terem ideia, é tão grande aqui, mas tão grande, que a gente vai ficar aqui dois dias, só acho que vai ser pouco, de tão gostoso que é esse resort. Muito famoso, já indiquei pra vários membros do canal também, então, assim, você que tem filhos, tem animais, olha lá, o Lipinho Joaquim pode vir, ó, Lipinho Joaquim pode vir também. E essas duas diárias, eu vou falar o quanto que eu paguei pra vocês no decorrer do vídeo, e como que eu fiz pra fazer essa reserva, tá? Então, vamos começar aqui, quero mostrar pra vocês, é que aqui, à noite, eu não conheço tanto aqui que eu cheguei agora, tá? Mas o pessoal tá jogando futebol, ó, olha lá, olha lá o pessoal jogando futebol, olha lá, tá, ó, acho que uns dois, três gatos pingados jogando bola. Aqui a área de tênis, tá? Pra criança brincar, uma turminha chegando aqui agora, mas assim, o resort, ele é muito famoso, principalmente pra você que tem milhas da Accor, ao Accor Signature, então, você vai ter, é, o upgrade, eu tive o upgrade no quarto, e o legal é que quando você chega, eles te dão aqui essa pulseira chave, então, é essa pulseira que faz com que eu acesse o resort, tá? Então, gente, é, café da manhã, almoço, janta, chá da tarde, tudo incluso, é um all inclusive no resort, é mesmo, da Accor. E o pessoal que tá aqui, deve tá se divertindo, que deve ter chegado cedo, né, e eu cheguei tarde, acabou a live, eu vim pra cá. E o pessoal ali, ó, o hotel é muito grande, só pra vocês terem ideia, ó, olha o tamanho do resort, olha isso aqui, olha isso. E o bom que eu tô gravando com vocês aqui agora, não tem música, então eu posso gravar à vontade, né, aí que legal. Ó, o Lipinho, Joquinha. Oi, menininho, do papai, você veio pra cá? Você veio pra cá também, Pedro? Oi, menininho, do papai, você veio pra cá também, né, aí que legal. E aqui, gente, ó, o pessoal jogando bola, como eu falei pra vocês, a turminha jogando bola. E vamos lá, então, saber um pouquinho como tudo foi. Então acabou a live, né, vou sentar aqui um pouquinho pra vocês verem. Acabou a live, e acabou a live, eu falei assim, ah, gente, eu tenho milhas da Accor e eu não vou usar agora. E eu quero conhecer esse resort, né, que eu tô perto, é uma hora de São Paulo, né, e eu morava aqui do lado que é em Sorocaba. Ó o Joquinha querendo subir aqui, ó, sobe, sobe, aí, ó, opa, só que tem um buraco e ele não percebeu, ó. Aí, ó, quer sentar do lado, ó, o Joaquinha é assim, ó, tá vendo aqui, ó, aí, ó, ó o Joaquinha do meu lado, ó o Lipinho. Tá vendo? Gente, tá assim, uma hora de São Paulo, de onde eu moro, né, então assim, é do lado de Sorocaba aqui, pela rodovia Castelo Branco, a entrada 78, tá, 78 você entra ali e já cai aqui pra Itu, tá, esse resort é Itu, novo hotel Itu Resort. E, assim, duas diárias ficaram 30 mil milhas, tá, 30 mil milhas, duas diárias. É mais ou menos 3.200 reais, tá, então, em dinheiro 3.200 em milhas, 30 mil milhas. E, como eu tinha, né, eu tenho milhas Accor, que eu transfiro dos cartões, eu achei legal poder usufruir, né, desse resort. Como é tudo de graça, então, ficou pra mim, assim, muito mais barato, porque eu não paguei nada, né, o café da manhã, o almoço, já, tudo, tudo incluso, tá. E o diferencial aqui, é, 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 essa chegada que você tem aqui no resort, que é muito legal. E o Lipinho Joaquinha, ó, à vontade, ó, que delícia, né, é a vida que eles querem, né, ser cachorro de verdade, aí, ó, tá vendo? Soltos, uma maravilha. Eu, eu sou apaixonado quando eu, eu tenho essa liberdade de poder trazê-los e deixar eles à vontade. Isso aqui que me deixa feliz, né. Vou mostrar pra vocês o resort em si, tudo, mais um pouquinho, só pra gente começar, tá. E aí, a gente vai no decorrer, passando quanto que gastei tudo com vocês aqui. Mas, no entanto, só pra vocês saberem, o Lipinho Joaquinha, eu vou pagar com milhas. Então, é 150 reais a diária deles, e eu vou pagar com milhas. Então, é de graça, porque é com milhas, né, eu falo que milhas é de graça porque eu ganhei na transferência de pontos do cartão. Então, assim, 150 reais a diária pra cada cachorrinho, tá. E não sei te falar ainda se, nessa parte do vídeo, se tem algum mimo pra eles, porque eu cheguei no quarto, não tinha nenhum mimo. Eu vou mostrar o quarto pra vocês também. No entanto, eu vou chegar na recepção agora e vou perguntar se tem algum mimo pra eles. Welcome drink, eu também não recebi, eu vou perguntar lá também. Me deram duas chaves pra trocar por toalhas, pra poder... No caso, essa piscina maravilhosa, linda aqui. Amanhã deve estar muito gostoso, né. E eu vou tomar café, vou almoçar, vou jantar. Então, eu vou ficar aqui sábado gostoso o dia inteiro. Como não tem live, eu vou poder aproveitar mais e poder gravar mais pra vocês também, tá. De antemão, hoje é dia 4 de agosto de 2023. Estamos aqui no Novo Hotel Resort em Itu, onde vocês vão poder acompanhar comigo aqui. E vocês que estão em outros lugares aí, em outros estados, em outras cidades, quiserem conhecer aqui, é muito legal, tá. Você vai colocar Novo Hotel em Itu, eu vou deixar depois pra vocês todas as diretrizes aqui do hotel, pra você entrar e fazer o pedido de reserva. Na hora que você está reservando, eles mostram que você pode colocar já os pets. Quantos pets tem? Eu tenho dois, não me falaram nada. Você pode ir lá, inclusive, pede quantos pets tem. Eu coloquei dois numa boa. E super pet friendly, tá. Então, top demais da conta, beleza. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês do hotel. Vamos lá? Oi, gente, ó. Soltei eles aqui, ó. Pra eles darem uma voltinha, ó lá. Fazendo xixizinho, ó lá, o lipinho. Ó, fizendo xixizinho e bastante xixi, viu. Não é pouco, não. O joquinho, ó. Eu não vi as regras do que pode e que não pode ainda, tá, pessoal. Então, eu só tô mostrando pra vocês aqui, eles brincando aí, ó. A felicidade deles no resort. Aí, ó. Mas eu não sei falar pra vocês o que pode. Ixi, apagaram as luzes. Agora, galera, já apagaram as luzes, ó. Então, ó, nesse momento, deixa eu ver que hora que é agora. Agora é 23 horas e 25 minutos. Eu não sei falar pra vocês o que tem pela frente aí, tá. Mas tá, ó a escuridão. Mas aqui tá pra andar também no caminho do, no caminho da felicidade, aí, ó. As crianças que vão gostar, né. Porque olha que delícia, aí, ó. Quem tem criança, a criança vai adorar, aí, ó. A Joaninha, aí, ó. Passear por aqui, ó. Que legal. E o Lipinho Joquinha, eu não deixo ele solto em São Paulo. Lá no condomínio eu deixava. Mas aqui em Sorocaba. Agora aqui, olha aí, ó a felicidade dele, ó. Aí, ó. Ó, ó, ó como que anda. Vamos, Pedro. Eu chamo o Lipinho, gente, de peto, tá. De peto. E o Joaquinha, eu chamo ele de passarinho. Então, eu chamo ele de passarinho. Vamos passarinho, ó lá. Olha o Lipinho, vai fazer cocô, ó. Olha lá, gente, ó. Ó, 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 ó. Ele dá essa corridinha que vai fazer o cocôzinho dele, ó. Aí, ó. Cocôzinho dele. Ó, que bonitinho. Quem nunca viu, ó. Aí tem o catacocô. Eu pego o catacocô e já... Ó o Joaquinha. Tá vendo, ó. Aí tem o catacocôzinho agora. Vou pegar o cocôzinho. Aí, ó. Tá vendo que bonitinho? É assim, ó. A vida deles, ó. Felicidade. Né, Joca? Ó, pessoal. Aqui é tão pet friendly que eles têm tão espaço aqui, ó. Do catacocô. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Tá vendo? Saquinho, catacocô. Tá vendo? Direitinho. Olha o Lipinho lá. E Pinho? Eu também chamo ele de peto e de pinho. Pinho, vem cá, Pinho, vem. Gente, olha a lua que linda que tá hoje. Nessa sexta-feira linda. Vamos lá na recepção, Fih? Vamos? Vamos lá. Faz xixi, vem. 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 Olha lá, ele solte o pessoal. Olha lá. Só que ele não obedece, não, tá? Ele é assim. Se ele vê um cachorro, você não pega mais ele. E se ele vê um bicho, ele corre atrás do bicho, você não pega mais ele também. O problema do Lipi é que ele é desobediente. Ele não consegue obedecer você pelo comando. O Joaquinha, não. Ele não sai de perto, ó. O Joaquinha, tudo que você falar com ele, ele obedece. Então, ele quer andar sempre do seu lado, ó. Tá vendo? Ele vai indo do meu lado, ó. Aqui, ó. Ó. Fica olhando, aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ele vindo, ó. Tá vendo? Onde eu vou, ele vai atrás. E vocês precisam de ver ele sabendo que eu ia sair, que eu pego a mala, ele já sabe. Chorando, queria vir junto. Por isso que é importante, quando você tem animal, você se programar, né? Se dá pra ir junto dos animais. Que é muito gostoso você poder levar ele junto com você, né? Tá vendo? Olha lá. Olha o Lipi vindo. Olha o Joaquinha. Tá vendo? Olha o Lipi, vamos. Vamos por aqui, ó. Que a gente já sobe ali. Gente, eu vou mostrar pra vocês o restaurante amanhã, que é mais completo, tá? Esse resort lindo. Mas, gente, assim, ó. Só pra que você saiba. Muito gostoso, tá? Só de você sair de sua casa e vir pra cá. E eu não tenho custo nenhum, 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 nenhum. Porque foi com milhas mesmo, tá? Então, eu tô gastando aqui tudo com milhas. Da A, o Acor. É o resort, tudo. Então, sim, meu custo é zero. Não vou pagar café, não vou pagar nada. É tudo com milhas. O meu custo é vir pra cá. Eu vim de carro. Então, o carro é meu. Então, eu não paguei IP, não aluguei. O carro é meu mesmo. Então, só gasolina. E aí, pertinho, uma hora. Então, o custo é zero, gente. É a mesma distância de eu ir pra Guarulhos. Então, assim, não tem custo algum. Olha, gente. Essa piscina, que lindo. Olha que maravilha, pessoal. Olha isso. E a quente. Quente, viu? Ó. Saindo fumaça. Olha que delícia. Olha. Olha que delícia. Olha. Ó. Olha, quente. Olha que fumaça. Olha que fumaça. Olha aqui. Maravilha. Olha isso, gente. Que delícia. Olha a gente de fumaça. Olha, 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 olha. Que delícia, gente. Olha isso aqui. Se desse pra nadar agora, eu ia, viu? Mas não pode. Mas, gente, olha que coisa linda. E nessa recepção. Essa recepção. Bipim, Joquinha, vem. Aqui, ó. Vem. Olha lá eles, gente. Mijando, ó. Ó a bonequinha. Seus filhos vão adorar, pessoal. Olha aí, ó. Olá, amiguinhas. Amiguinhos. Nesse final de semana, teremos o espetáculo Rei Leão. Olha que legal, gente. Convide seus amigos e familiares e vamos juntos nessa divertida. Vamos divertir, né? A... O que você li? Altas Aventuras. Dia 8, 15, 22 e 29 de julho. Novo Hotel. Aí, ó. Tá vendo, bonequinha? Legal, né? Olha aqui. Que entrada fenomenal, pessoal. Né? Não é bonito demais? Muito gostoso, né? É um dia, assim, espetacular. Aí, gente. Ó. O cara tá... O pontinho dos pets. Ó. Que legal. Tá vendo? É bem pet family aqui mesmo, né? Ó, gente. Elevador. Ó. Tudo voltado pro pet. Ó como que eles gostam mesmo de pet. Tá vendo? Ó. Ó. O Starbucks, pessoal, tá aqui também, ó. Vou descobrir onde que é. Ó, pessoal. Aqui, ó. Tô no terceiro andar e a recepção. Ó. Com as crianças brincarem. Ó. Eu vou mostrar pra vocês tudo aqui, ó. Recepção. Que lindo que é. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.